Olá irmãos, voltamos então para o segundo bloco. Estamos aqui hoje entrevistando aqui a irmã Michelle Vilela e também a irmã Laís Friedrich. É assim, Laís? Falei certo? Tá ótimo então. Então até aqui nós falamos já no primeiro bloco sobre o partilhando das nossas fraquezas do seminário e também o CD Renovação da Mente. Estão vendo a Renovação da Mente? Para aqueles irmãos que já estão há mais tempo aí no movimento da Igreja de São Jesus Cristo, até de capa nova. E para aqueles que estão chegando agora, olha aí, que capa maravilhosa. Novas ligações aqui, seriam neurônios sendo ligados aqui, uma coisa assim. Mas é a iluminação de Cristo aqui, tomando conta da mente do cristão. Tá aqui a Renovação da Mente e ainda o dano da amargura. Nós estamos aqui, né? Irmã Michelle tem um versículo para partilhar com a gente. Sim, queria ler aqui, segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E esse versículo foi compartilhado lá no meu... Compartilhando as fraquezas. Amém! Porque eu tinha muitas fábulas ainda, né? Então, a gente vem do mundo com muitos sonhos, muitas coisas para realizar. A gente estava acreditando em Papai Noel, com a linda Páscoa, tudo aquilo assim? Não, no Príncipe Encantado. Vem montado no Cavalo Branco, né? Aquelas coisas. Então, esse versículo começou a trabalhar muito na minha vida, né? E daí a gente começou todo esse trabalho de dano da amargura, renovação da mente, para que todas essas fábulas viessem a cair por terra, né? E que só realmente o Cristo viesse nos suprir. Porque a gente, principalmente nós, como casados, a gente tende a colocar todo o nosso suprimento no nosso cônjuge, né? Quem não casa sonhando com o Príncipe Encantado, com aquele todo cordial, né? E para nos quebrar, não é esse que Deus nos manda, né? Nem a esposa perfeita, nem o marido perfeito. Senão não tem um crescimento, não tem quebrantamento, né? Então, eu vinha muito amargurada por causa disso, porque botava expectativas nisso. Mas é interessante, mesmo sabendo que não era... Mesmo sabendo da verdade... Mesmo sabendo da verdade, ainda me iludia com fábulas, né? Uma coisa assim que eu não tenho explicação, né? Daí, a renovação da mente, todo esse processo começou a romper dentro de mim. Ou, acorda, né? Vamos para a verdade, para a realidade, né? Que Cristo realmente é o nosso supridor, né? E ele nos suprindo, a gente fica mais leve. A gente passa a não querer só receber, mas a doar. E aí, é dando que se recebe. Começa aquele processo. Quando tu vê, tá tudo uma benção, uma maravilha. Quem estava esperando o príncipe montado no cavalo branco, Chega o Cristo pregado na cruz, né? E aí, como é que... Opa! Amém! É uma benção, porque... Aí, Deus começa a te ministrar, né? E, assim, eu vi que Deus começa a ministrar, mas tem que haver um rompimento, né? E é esse rompimento que eu estava aguardando, assim, Clamando por Deus para fazer, né? E, graças a Deus, assim, estou numa fase de rompimentos, né? Estou numa fase, assim, de libertações, né? Em todas... Em várias áreas da minha vida, né? E essa que mais me aprisionava, né? É uma área que Deus está abençoando, me libertando e abençoando. Porque eu estou vendo o rio fluir, né? Então, tá... Que benção! Tá aí. E a irmã Laís participando com a gente aqui, Laís? Passa para o lado de cá, Laís. Fica mais pertinho, Laís, aqui, ó. Aí! Então, nós vamos partilhar... Viu só o partilhado da irmã, hein? Que benção! O que tu acha de tudo isso, Laís? Assim, o que tu sente aí desses seminários que estão aqui partilhando também? O que tu compartilha conosco aí a respeito disso tudo? Da mesma forma que a irmã passa pelas mesmas coisas, né? E esse livro também, o Dano da Amargura, trabalha muito, né? E aqui fala que se eu estou amargurada, minha comunhão com Deus está cortada, né? E da mesma forma, esse aqui também traz o mesmo assunto, né? O senhor serve com o serve. E diz que eu preciso me livrar do lixo que está dentro de mim. Então, esses dois livros aqui são livros, assim, que eu preciso retomar sempre. E como é que eu me livro do lixo emocional, Laís? Perdoando, né? E pedindo perdão. Algo bem difícil, né? Para uma pessoa melancólica. Então, já que como eu tenho um temperamento, assim, passivo, né? Esses livros aqui é algo que eu tenho que retomar sempre, né? Que eu não posso deixar, porque senão eu vou guardando. Até porque o perdão relembra um pouquinho isso que a irmã Michelle trouxe. Para perdoar, a gente precisa se humilhar um pouquinho, né? Pedir perdão. Porque a gente tem que perder bastante, né? Perder muitas vezes a razão, muitas vezes perder... A gente vai perder aquela posição de que eu estou certo. Não, isso não é comigo, isso não era certo fazer para mim. Eu tenho que ir lá, tenho que perder tudo isso. É a prática do perdão. É a humildade, né? Então, a gente buscar essa humildade, realmente, que nem a irmã disse. Já um temperamento que não se expõe, né? Imagina ter que fazer duas coisas. Se expor já era difícil, né? Quer dizer, um sanguíneo diz assim, fiz errado, tá bom, então deixa eu falar, viu? Já curou, né? Agora, realmente, o melancólico, fleumático também, né? É mais lento. Deu, pá, aquilo segurou, ficou empedrado aquilo ali, daí ele põe no bolso e leva, vai dar uma meditada, olha de novo para ver como é que está. E aí vai ter que fazer duas coisas, quebrar a pedra e depois pedir perdão, né? Então, eu acho que é um temperamento que não ajuda muito para pedir perdão, né? Mas aí, como é que funciona? Aproveitando que a irmã já se declarou aqui melancólica, nesse temperamento, como é que funciona, assim, tem que dobrar o joelho mais vezes, como é que um melancólico pode passar por esse processo que nem tu diz, né? Restabelecer a comunhão com o Senhor, livrando-se da amargura. Tem que orar bastante. E eu acho que tem que acessar mais os materiais, assim, que trazem cura para o coração, a cura interior, o Senhor serve e conservo, o dano da amargura. Tem que acessar esses materiais que expõem isso, né? Esse ano também teve aquele seminário Ressurreição Emergente, né? Ah, sim. Que trabalhou bastante, né? Porque várias administrações falaram da rejeição, né? E esses espíritos, assim, da rejeição, eles ficaram expostos dentro de mim completamente, né? Porque eu não gosto de ser tratada mal pelas pessoas, né? E daí eu acabo me amargurando, né? Então, toda vez que eu sou rejeitada de alguma forma, aquilo eu acabava guardando e me amargurando, né? Então, esses seminários, assim, esses materiais trabalharam bastante esse ano nessa área. E nós temos mais um material também que fala sobre a rejeição, que é o A Injustiça da Parte de Deus. Esse material, inclusive, é uma pergunta, né? Para o título de um livro fica bem diferente, né? A Injustiça da Parte de Deus, esse A não é um A vogal A, é um A, H-A, A de haver, né? Pergunta assim, existe injustiça da parte de Deus? Porque às vezes a gente lê e também não se dá por conta. É legal a gente falar isso aqui, porque a gente... A Injustiça da Parte de Deus, fica aquela A Injustiça. Ah, tá, ah, tá falando sobre a Injustiça. Não, tá perguntando, né? Existe injustiça da parte de Deus? E a gente vai lá ver, né? Mas a mesma coisa que a gente vai ler, que diz a irmã, a gente lê, né? E tá lá, aquele monte de coisa. Não, mas comigo é diferente. Porque, assim, ó, não é justo o que tá acontecendo comigo, né? A minha irmã disse, não, não é justo, eu tô aqui esperando o príncipe e me apresentam o Cristo crucificado, né? Nem é montado na cruz, ele vem pregado na cruz, né? Não, podia ser diferente esse negócio, né? E aí a gente vê realmente... E fica uma pergunta, que é uma reflexão. Deus não é injusto, Deus é justo. Inclusive diz lá, Salmo 119, se não me engano, versículo 137, diz, né? Deus é justo e fiel. Se eu não me engano, é esse versículo, né? Depois lá o pessoal me ajuda aqui com o versículo aqui, pá, pra confirmar se eu tô errado, perdão, queridos, né? Que muitas vezes não decoram, muitas vezes não, quase nunca decoram os versículos. Laís, vocês têm... Perguntar pras irmãs, vocês têm essa facilidade de guardar os endereços bíblicos? Não? Nenhum. E a irmã? Eu tenho um pouco. Um pouco? Um pouco. Podia ensinar pra nós, irmã, como é que funciona. É muita leitura mesmo? Ou é parte de Deus mesmo esse negócio? Não sei, irmão, dizer. Mas tem alguns que eu tenho uma ideia onde está e vou, e outros eu consigo guardar. Não sei dizer. Olha, eu tenho uma dificuldade tremenda. Vou conversar pros irmãos, né? Tá aqui partilhando as fraquezas de decorar os endereços, né? Muitas vezes a gente tá naquele processo, tá passeando na rua evangelista. Oi, aí, conversa aqui, olha, a pessoa começa a conversar contigo e tu tem um monte de passagem. Eu lembro muito das palavras da Bíblia. Agora, sabe o endereço? Não, a Bíblia tá escrito isso, isso e isso. Ah, é? Aí tu vai testificar. Tá em alguma parte da Bíblia lá. Mas a de Gênesis e Apocalipse, tu vai achar. Porque eu não tenho os endereços lá pra fazer isso, né? Como é que tu faz isso, Laís, assim, pra apacentar o povo e lembrar dos versículos de chegar lá e pá? Ah, tá aqui, ó. Que Deus falou, não é eu, é Deus falando. Diz pra nós as dicas aí de como fazer isso na hora. Não tem dica, eu invoco o Senhor. Amém. Porque eu não realmente pra decorar, assim, só invocando. Que bênção. E eu tô vendo aqui mais materiais que estão aqui também separados, né? Pra gente fazer aqui, pra gente poder partilhar um pouco mais desses materiais. O propósito e potencial. O que a gente partilha sobre isso aí? Eu sempre vejo o programa e o irmão pergunta, né? Qual o primeiro material, assim, que impactou, né? É mesmo, eu não fiz essa pergunta hoje. Peraí, Laís, vamos reeditar. Ó, qual o primeiro material na vida da irmã aqui que realmente deu aquela virada? Ó, a pergunta é sempre assim, né? Deu aquela virada, 180 graus, olhou, viu, agora não tenho mais como andar na vida que andava antes. Tenho que virar 180 e seguir esse rumo. Foi o material do propósito. Esse aqui. Porque eu vi que, eu não podia, depois que eu ouvi isso aqui, que Deus tinha um propósito, né? Que era muito maior do que os meus planos. E que eu precisava descobrir e andar nesse propósito. Aí tudo que eu ia fazer, eu pensava, tá, e agora? Tá no propósito ou não? Porque aqui fala que Deus tem um propósito, um plano pra minha vida que é perfeito. E que Ele também tem um plano que é permissivo. Que se eu me endurecer e quiser sair da vontade de Deus, muitas vezes Deus deixa. Pra mim quebrar a cara lá adiante, mas Deus deixa. E eu sempre quis, eu queria assim no meu coração viver esse plano que era perfeito pra Deus. Que Deus tinha pra mim que era perfeito, né? Não que era permissivo, né? E aí como diz, né, em provérbios que muitos planos, né, muitos designos lá no nosso coração, né? Mas que eles não são do Senhor, né? E aí eu, isso é que flagrou bastante isso em mim, né? E que eu precisava viver aquilo que Deus tinha pra mim, né? Sabe que eu, sempre que eu falo de propósito, assim, eu lembro muito da vida de Jonas. Que é uma passagem riquíssima, né? Deus disse assim, eu tenho um propósito contigo. Vai pra mim. Ele se endureceu. Ele se endureceu, é verdade. Mas aí eu fico pensando assim, né? Como diz, tem a vontade permissiva. Ele foi lá e pegou o navio pra outro lugar. Deus permitiu. Mas tem uns que Deus não deixa chegar no fim, né? Que daí Deus, ali, interviu em Jonas, né? Mas outros Deus deixa pra ir até... De repente vê que não vai ter solução ou não, né? Não, se eu deixar ir pra barriga do peixe, você não volta. É, eu pensava, tá, eu sou aquela que Deus vai deixar ir ou ele vai endurecer comigo em seguida, né? Então, eu pensava... Melhor não testar. Melhor não fazer esse teste e vou seguir no propósito firme. É isso, Lai? Isso. Que benção. Então, tá aí. Muitos materiais que a gente tá aqui partilhando. E falando disso, de propósito, é um assunto que eu acho que é bastante abrangente, né? Porque assim, a gente pode falar bastante a respeito disso. E como temos aqui duas irmãs que decidiram já pela vida com Cristo. E a gente tem o testemunho das irmãs, né? Que já escolhi por Cristo, não desejo mais ambicionar as coisas do mundo e quero seguir essa instrução. E eu vejo também que muitas vezes na igreja as pessoas estão chegando. Eu sei que quando eu era mais novo na vida da igreja, não sou velho, mas, né? Tô caminhando aí. Mas quando eu era mais novo ainda do que agora, eu tinha uma ambição, né? A gente chega na igreja, começa a ver a palavra, começa a comer, começa a participar. Participa de escola, semi-escola, seminário. Ah, aí tu olha pra alguns irmãos que já tem um pouquinho mais de tempo. Ah, meu sonho é ser missionário, meu sonho é ser evangelista, meu sonho é ser pastor. Meu sonho é ser profeta, né? E aí, ter essa vida direcionada por Deus. Como é que a gente vai falar pro pessoal em casa, assim, né? Não vou dizer se é bom ou ruim, né? Mas essa ambição que se tem lá no início, como a gente deve fazer assim? Continua nessa aí? Ou, olha, vê bem esse negócio, né? Porque tem um amadurecer do Senhor, né? Porque escolher a vida pelo Senhor é o negar o natural. E quem não tá pronto pra negar o natural, negar as ambições, porque muitas vezes a gente quer aliançar o negócio, né? Dá uma de Herodes. Pega o mundo e a igreja. Vamos juntar tudo aí. Vamos fazer um bolo só e vamos lá, né? E a gente vê que não funciona assim com o Senhor, né? O Senhor disse que é aquele que botou a mão no arado, né? É assim o versículo, botou a mão, não olha pra trás, né? E a gente tem que ver assim, ó. Uma vez que seguiu essa vida, é pra seguir a vida de missão com o Senhor. De missão, o que eu digo é aquilo que o Senhor deve terminar pra tua vida. Porque senão pode dar problema ali na frente, né? Se endurecer. Mas nós vamos falar sobre isso no terceiro bloco, porque agora tem os comerciais. Voltamos logo, logo. De bem com o pão.